Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 76 processos da pauta nº 146 na terça-feira, 4 de outubro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. E mais informações na TV Assembleia, TCM e o Tribunal a serviço da sociedade. E mais informações na TV Assembleia, TCM e o Tribunal a serviço da sociedade.